Às vésperas dos 50 anos do golpe militar no Chile, o Palácio de la Moneda, o mesmo que em 1973 foi bombardeado por Pinochet, amanheceu com fotos e nomes de vários dos cerca de 3.200 desaparecidos e mortos pela ditadura. Nessa última quarta-feira, dia 30, o governo de Gabriel Boric assinou um decreto de um plano nacional para que o Estado assuma a busca de 1.100 vítimas de desaparecimento forçado. Para alguns, o plano já nasce insuficiente. Para outros, se acende uma esperança de encontrar o paradeiro de seus familiares, depois de quase meio século procurando. Sou nieta de Julio Roberto Vega Vega. Mi abuelo era dirigente sindical ao momento de de sua detenção e desaparição. Ele desapareceu no 16 de agosto de 1976, na volta de nossa casa. E ele era dirigente sindical, ele era empleado municipal. Ele era presidente do sindicato da municipalidade de Renca e, ademais, era do Partido Comunista. Se firma o plan de busqueda, o decreto de governo do presidente presidencial, con o plan de busqueda. É um passo muito importante para nós. Nesse 30 de agosto, dia dos presos e desaparecidos, integrantes de partidos, movimentos populares, jovens da Cúmbia e familiares se encontraram no Museu da Memória. Existem os pactos de silencio, não há disposição de falar, não há intenção política nem voluntária para que se sepan onde estão nossos familiares, porque com toda a tecnologia já os teriam encontrado. Mas confio no governo agora, com o decreto que fez. Nós temos que criar consciência, sembrar memória nas novas jovens, para que isto não viva a suceder em Chile. Em realidade, há 50 anos e ainda não há justicia. Todaí há arquivos clasificados, ainda esta gente que torturou, que violou, a menores de edad, a padres de familia como mi abuelo, esta gente ainda está livre, ainda não se faz justicia real, ainda não pagam por os crimes da lesa humanidade. E, ademais, é importante neste momento, sobretudo porque há um grupo político, certo, do país, da extrema-direita, que quer dar um mensagem, certo, de negar estas realidades, certo, isto que sucedeu. Até o momento, apenas 307 das milhares de pessoas desaparecidas ao longo dos 17 anos da ditadura chilena foram identificadas. Que, por favor, digan dónde están, que se, al que alguna vez por todas se haga justicia, nada más y nada menos, ese é uno de los, de los, de nuestras luchas, cierto. Pero de la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas del cauto.